Que eu diminua e que ele cresça Que eu desapareça, pra que vejam Deus em mim Quero descer a casa do leiro E como um vaso, podes me refazer Eu quero ser um instrumento Quero adorar em todo o tempo Sou apenas barro, podes voltar-me se precisar Eu quero estar em tua presença Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim o que quiser Senhor, vamos a mim Que eu diminua e que ele cresça Que eu desapareça, pra que vejam Deus em mim Quero descer a casa do leiro E como um vaso, podes me refazer Eu quero ser um instrumento Quero adorar em todo o tempo Sou apenas barro, podes voltar-me se precisar Eu quero estar em tua presença Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim o que quiser Senhor, usa-me Cruza-me Quebranta-me Transforma-me E faz-me de novo Eu quero ser um instrumento Eu quero ser um instrumento Quero dar-me se precisar Eu quero estar em tua presença Eu quero estar em tua presença Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim o que quiser Senhor, usa-me Senhor, usa-me Eu quero ser um instrumento Quero adorar em todo o tempo Sou apenas barro, podes voltar-me se precisar Eu quero ser um instrumento Eu quero estar em tua presença Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim o que quiser Senhor, usa-me Toma minha vida e faça de mim o que quiser Senhor, usa-me Senhor, usa-me Amém